Amanda Nunes já disse com todas as palavras que não vai conceder revanche imediato a Chris Borg E foi além, cravou que nunca mais volta a bater 66kg profissionalmente Chegou inclusive a indicar Kyla Harrison, bicampeã olímpica, sua companheira de equipe na American Top Team Como futura adversária da Ciborg Não sei se foi a intenção da Lioa, mas pra mim soou um pouco irônica a parte do tweet Que ela disse que estava fora da divisão, mas que ia ajudar a Ciborg a construí-la Afinal, nem quando o Chris era super poderosa, magnânima, imbatível, a maior lutadora da história do MMA feminino O UFC construiu uma divisão em volta dela Não fez um tufe, não peneirou talentos mundo afora e não tentou tirar outras meninas de outros eventos Imagina agora, tendo sido nocauteada no primeiro round por uma menina da categoria de baixo E estando na última luta do contrato Os caras já até eliminaram o ranking até 66kg feminino do site do UFC Mesmo que a luta tenha sido rápida e não tenhamos visto muito Eu gostaria de ver a revanche Como a Chris se comportaria um pouco mais tática, mais estudiosa E claro, ela merece também, foram 13 anos de invencibilidade Mas não dá pra forçar Amanda a aceitar essa luta Ainda mais depois de uma vitória tão acachapante Dana White, como sempre, tentou botar panos quentes Mas claro, ele jamais vai depreciar um ativo seu Abre aspas Se a Chris e a Amanda vencerem suas próximas lutas A revanche poderia ser grande Mas acho que de fato as coisas se encaminham pra vermos Chris Seborg vs Megan Anderson A outra única menina contratada pra essa categoria De repente aqui mesmo no Brasil No UFC 237 Que pode até ser em Curitiba Cidade natal da Chris E depois disso, meus amigos Um até logo E a própria Chris parece bem conformada Com a possibilidade de não ser lutadora do UFC num futuro próximo Abre aspas Eu pedi a revanche, mas se não acontecer A vida vai continuar Se remover a minha divisão ou o UFC me liberar Acho que o UFC vai perder E o promotor que me contratar vai ganhar Meus fãs vão pra onde eu for Disse em entrevista ao PVT No Twitter, inclusive Chris já se voluntariou pra subir de categoria Bater 70kg E enfrentar a Kayla Harrison lá no PFL A judoca Kayla ainda engatinha no MMA Tem apenas 3 lutas como profissional 3 vitórias E por ser a única mulher bicampeã olímpica no judô Nos Estados Unidos É um grande chamariz do público médio Então ela tem sim poder pra ser uma estrela E pode ser mais um argumento junto a Chris Borg Pro UFC manter essa categoria Ainda mais porque ela atua na PFL Que é um evento mais ou menos filiado ao UFC Então vamos ver o que o futuro reserva Mas além da Amanda Nunes com 66kg Outro que garantiu que não quer mais Foi José Aldo Jr Em coletivo de imprensa O ex-campeão dos penas disse o seguinte Vou lutar em Fortaleza Depois quero lutar em maio em Curitiba Encerrar a carreira no Brasil No segundo semestre Com Luvinha Preta Esse é o meu último ano Não quero dar dinheiro Para comprar minha saúde de volta Porque hoje estou dando a minha saúde Para pegar o dinheiro Se eu luto pelo título e venço O contrato se renova automaticamente Isso eu não quero Então não tem por que chegar e mirar Uma luta pelo título Mas pode ter certeza Eu vou atrapalhar quem entrar na minha frente Porque quero vencer essas três lutas Em vídeo recente citei que o pedido de José Aldo Que na verdade foi um pedido do Dedé Pederneiras Para que a luta com o Renato Moicano No dia 2 de fevereiro em Fortaleza Não fosse a luta principal do Cátia Porque eles queriam fazer três rounds ao invés de cinco Era no mínimo preocupante Porque denota um pouco de falta de interesse De fazer o trabalho mais árduo Para aturar a jornada mais longa Uma meio que uma vontade de acabar rápido Para poder lutar logo em sequência Como se cumprir o contrato até o final do ano Fosse a prioridade E essa mentalidade de já estar com o pé para fora da porta É muito perigosa num esporte tão cruel quanto o MMA Porque do outro lado da jaula Tem o Renato Moicano jovem, faminto Disposto a ir às últimas consequências A matar ou morrer por um legado como o do Aldo E botar o ex-campeão no seu currículo É como um sonho É tudo o que ele quer Então é como se diz no futebol Na hora da bola dividida do vai ou racha Quem entra com o pé um pouco mais mole Porque está com a cabeça em outro lugar Sempre leva a pior No dia que a luta foi anunciada Apontei um ligeiro favoritismo para o Aldo Porque acho que o encaixe técnico favorece ele Não acho que o Moicano vai botá-lo para baixo Ele tem a melhor defesa de quedas da história da categoria A luta deve rolar em pé E aí acho o Aldo um striker mais contundente Mais experiente Até um pouco mais rápido e mais completo Mas a essa altura do campeonato Meus amigos, passo a repensar o meu palpite Digo que já está meio a meio 50-50 Isso pode ainda mudar até o palpite final na semana da luta Porque estou convencido que o MMA é darwinismo puro Seleção natural Para sobreviver você tem que estar muito, muito, muito Afim de ser campeão E sinceramente não vejo mais isso no Aldo Mas claro, essa é apenas a minha linha de raciocínio Meus dois centavos O que vocês acham sobre esses dois casos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha Tem evento sábado, vai ter resenha pós-luta Enfim, muito MMA aqui no sexto round Um grande abraço a todos Estamos chegando a 80 mil inscritos E 10 mil seguidores lá no Instagram Para quem não acompanha a nossa página Tem todas as notícias do dia a dia, as principais É só clicar no primeiro link aqui na descrição Fechou? Grande abraço e até a próxima E aí E aí E aí E aí